O que você está achando do Panamericano Jiu Jitsu em Brasília? O que você vieram para essa competição? Nessa competição aqui a gente veio com 11 atletas e tivemos um bom resultado. Quantos medalharam? Já sabe? São 7 atletas com medalhas. Preparou bem eles? Como é que foi? Alguns sim, tiveram tempo de preparação adequada, outros não por causa de faculdade, escola e falta de patrocínio, mas mesmo assim ainda tiveram um bom resultado. Como que está acontecendo os treinos lá da equipe Félix em Minas Gerais? Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho do Jiu Jitsu lá? Lá a gente tem aula a semana toda, de domingo a domingo, né? Aí tem a matriz que é lá em Belo Horizonte, mais 7 filiais em BH e tem outras cidades vizinhas que a gente tem algumas filiais também. E o pessoal está se preparando para os principais eventos aí como o Panamericano aqui. A gente já está aqui chegando em novembro, já estamos quase encerrando o ano. Como é que foi 2011 para vocês? Graças a Deus, excelente, né? Porque a gente está aqui no papel de representar Minas Gerais, o Brasil, né? E com a ajuda dos professores da equipe, que são 30 professores na equipe de faixa preta e tem alguns faixas marrons que ajudam a ministrar a aula também. E o resultado foi excelente, né? A gente vai ser tricampeão mineiro esse ano e foram, pelo quarto ano consecutivo, a melhor medalhista do Mundial de Minas Gerais. E estamos fazendo trabalho aí. E no Panamericano, graças a Deus, o resultado também foi muito bom. Isso aí. E 2012, qual a perspectiva que vocês têm? Quais os objetivos? É continuar evoluindo aí. A Félix Jiu Jitsu tem 21 anos que está no mercado aí, né? E a gente tem 32 anos de caminho em arte marcial aí. Aí é continuar com o trabalho. Evoluindo os atletas, educando os alunos, né? Transformando os pequenos lá em bons cidadãos. O objetivo da Félix Jiu Jitsu é esse aí. Estava contando pra gente que vocês existem antes da confederação, participou da construção da liga brasileira. Como é que você vê o desenvolvimento dessa profissionalização que ficou o Jiu Jitsu hoje, perante tudo aquilo que você via há mais de 20 anos atrás? Houve uma melhora muito boa, né? Porque antes só existia a federação do Estado de Minas Gerais e a do Rio de Janeiro. E a gente disputava o Campeonato Minas-Rio aí, que era o Campeonato Brasileiro. Tinha a preparação de seleção do Estado pra disputar. Os eventos sempre foram acirrados, desde aquela época, né? E depois foi o presidente da Federação Mineira, o mestre Adair. Ele fundou a liga, entendeu? Aí, posteriormente, o mestre Youto deu sequência como presidente da Liga Brasileira. E tá esse trabalho imenso aí. Posteriormente, aí veio a confederação, que é a CBJJ, e depois agora a CBJJ-E. Que todos estão de parabéns, estão fazendo um excelente trabalho no Jiu Jitsu. Por isso, o Jiu Jitsu do Brasil, hoje, é o melhor do mundo. Devido a esse trabalho. Devido a esse trabalho do pessoal brasileiro aqui, que leva a sério, entendeu? Então, o presidente Moisés Mourad aí, tá de parabéns também pela excelente atuação. E agradecer aos presidentes das outras federações aí também, que estão chegando agora, né? Apesar de serem muitos antigos do Jiu Jitsu, estão chegando agora na administração, fazendo um excelente trabalho. Mostrando esse resultado com esse tanto de atleta aí, de alto rendimento. A equipe Félix, ela tá se aproximando do MMA também, ou ela prefere continuar na base do Jiu Jitsu? A intenção nossa é estar presente em todos os eventos, todos os mercados, né? E à medida que a gente for treinando alguns atletas e tudo, tem alguns atletas bons de pontos, que são medalhistas mundiais, pan-americanos. E se voltar pra essa área, a gente tá preparado, tá preparado. Tem uns atletas muito bons aí, tá? Quer deixar alguma palavra final pra todo mundo que tá assistindo, pra toda essa galera que tá iniciando, conhecendo o Jiu Jitsu? Agradecer a minha família, meus irmãos lá, que sempre motivam a gente pra continuidade no Jiu Jitsu, né? Que a gente precisa de uma motivação, além de só, apesar de ser a profissão da gente, eu não posso reclamar do mercado, e graças a Deus tá muito bom. E agradecer aos meus atletas pela excelente situação, e adeus por mais um ano de sucesso. Isso aí. Conversei agora aqui com o professor José Félix, Arthur Jesus, diretamente, Brasília, Distrito Federal, Pan-americanos de Jiu Jitsu. Valeu, obrigado.